Aquela comunidade lá em Dubai, a gente mostrava ontem aqui, tá? E aquele terreno que fazia parte de uma reserva ambiental, né? Aqui. Flavio Fernandes voltou lá, não foi isso? Poliana Sorrentino, Poliana Sorrentino, a gente vai mostrar como é que andam as famílias aqui. Porque aqui foram duas, dois prejudicados, o meio ambiente e a parte social, que são as famílias. Eu vou comentar depois. Cadê Poli? Cadê Poli? Cadê Poli? Elia, a situação aqui, quando a gente chegou na manhã desta quarta-feira, estava bem complicada, viu? Por sinal, eu estava acompanhando quando o vereador Júnior Leandro estava defendendo as pessoas aqui, né? Que estão se sentindo oprimidas, escanteados. Vereador, qual é a situação dessas pessoas aqui? Essa ação de despejo foi uma ação não só imoral, como ilegal. Existe um conhecimento jurídico e de lei federal que proíbe, durante o período de pandemia, esse tipo de ação. As pessoas foram colocadas aqui num ginásio, apenas com um ventilador, para mais de 250 pessoas, todas elas sem máscara e sem álcool gel. Aí, se eu falo de crianças recém-nascidas, idosos, hipertensos, pessoas com comorbidade. E o que é que acontece? No dia de ontem, foi detectada aqui pessoas com Covid, e isso é muito grave. Então, isso aí não podia ter acontecido. As famílias já estão aqui acordadas, que só não deveriam ter saído se não fosse para uma moradia digna. O auxílio-aluguel não tem condições alguma de manter uma família dessa numa casa digna. Então, as famílias estão acordadas de só sair daqui de volta para os seus lares, que é o que eles querem. Muito obrigada. A gente conversa também com a Aline Gris, e ela que é diretora de Vigilância em Saúde daqui de João Pessoa. Aline, a gente estava lá fora e pôde observar que vocês estão realizando o processo de vacinação. Desde ontem, estão realizando testagem dessas pessoas. Fala para mim um pouco desse trabalho que vocês estão fazendo. Isso, exatamente. E ontem, a nossa equipe da saúde, a Secretaria de Saúde, juntamente com a Prefeitura, já havia colocado equipes no local ontem, às 8 horas, para quando as famílias começassem a chegar, a gente já começar os primeiros testes. Então, a gente testou ontem o dia inteiro as famílias e as pessoas. Alguns tiveram resistência, alguns homens não quiseram testar, mas hoje a gente já pode estar conversando e estar buscando. Ontem, fizemos vacina para os atrasados e quem não tinha ainda a primeira dose. E hoje, estamos dando continuidade desde as 8 da manhã, nos três ginásios. Aline, a gente recebeu informação extraoficial aqui, conversando com as pessoas, né? De que uma pessoa teria sido testada positiva já e os familiares estariam isolados também. Você confirma? Esse número pode ser ainda maior? Isso, exatamente. Até agora, desde ontem, apenas duas pessoas, um casal, testaram positivo. Eles já tiveram o primeiro atendimento, foram isolados já ontem, para que a gente pudesse aí estar controlando e, a partir de então, só negativos até o momento. Agora, é muita gente, né, Aline? Precisa de um esquema aí operacional para que vocês possam estar atendendo e a gente observa também que tem uma certa resistência de várias pessoas. Isso, exatamente. A gente está com a saúde aqui, né? Está a vigilância sanitária, o pessoal da epidemiologia, o pessoal da vacina, o pessoal de Rayana, da atenção básica, os enfermeiros, odontólogos, médicos, para estar podendo aí fazer esse grande atendimento dessas pessoas e que a gente possa aí, apesar da quantidade de pessoas, a gente possa manter aí a saúde das pessoas. Muito obrigada, Aline. Bom trabalho para todos vocês. É isso, viu, Erli? A situação aqui é bem complicada, muita gente, são várias famílias. Secretária aqui, Socorro Gadelha também, secretária de Habitação, para dar uma palavrinha aqui com a gente. Secretária, muita gente, né? Precisa de uma organização bem particular para que possa dar essa assistência, né? E tem muita gente também que está tenso ainda com tudo que aconteceu. Claro, essa tensão é natural. Mas a Prefeitura, por determinação do nosso prefeito, Cícero Sena, está aqui com uma equipe grande. Tem em torno de 100 pessoas, dando assistência ao pessoal. Fora a saúde, que também está aqui presente, não somente para o Covid, mas para atender todas as pessoas que se necessitem. A questão dos idosos, dos eficientes, das crianças, todos assistidos de forma diferenciada. A alimentação, a parte da alimentação, a parte, como já falei, de médicos, e a parte de assistência do dia a dia, tudo ok. Já estamos fazendo cadastramento de todo mundo, de todas as famílias, para o auxílio de moradia, vinculado aos programas habitacionais que virão posteriormente. São três pontos como esse, né, secretária? São três pontos. Aqui, a escola João Gadelha, e vizinho dela, que é o... O ginásio Hermos Taurinho. O ginásio Hermos Taurinho. Todos com a mesma assistência que a Prefeitura está dando, com a mesma assistência, alimentação, médico, assistência aos deficientes, aos idosos, com a mesma assistência. Vamos continuar assim, até que o auxílio de moradia comece a sair, as pessoas comecem a mudar para as suas casas, que elas mesmas vão escolher. Muito obrigada, secretária. Bom trabalho para todos vocês. Erli, não é fácil, mas existe uma estrutura assim. Eu vou tentar dar uma andada aqui, Almida, para a gente mostrar a quantidade de gente que realmente é, a dimensão aqui que é grande. Com licença, gente, para a gente mostrar ali o outro lado. Com licença aqui para ver se a gente consegue chegar aqui. Toda a estrutura aqui é bem grande, viu, Erli? Eu vou acompanhando, porque é importante a gente mostrar, sim, tudo que está acontecendo. Nessa outra ala aqui está acontecendo a testagem. Testagem, vacinação, não apenas relacionada à Covid, mas vai ter que ser realizado também o esquema vacinal de outras vacinas, de outros tipos de vacina, porque tem muita gente. E eu chamo a atenção que tem muita criança aqui. Muitas delas nunca tomaram uma vacina sequer. Então, essa ala aqui está sendo reservada para isso. Olha, testagem contra a Covid, vacinação. Foi instalado também um posto do SAMU aqui para dar assistência caso alguém passe mal, caso haja necessidade. E a todo momento tem gente, sim, reclamando, pois não queria estar por aqui. Mas tem gente também que já está aí se adaptando à realidade, passando por esse sistema aqui que a Prefeitura montou de saúde para estar preservando a vida de todos, viu, Erli? Eu volto contigo aí no estúdio e nós vamos seguir acompanhando todo esse assunto. A gente vê que é uma estrutura como se fosse uma estrutura de guerra montada, né? Você está vendo aqui gente sendo realocada, Não tem aqueles tsunamis que vem, que bate o tsunami, que derruba tudo, aí pega o povo, né? Bota dentro da área. Uma barragem que arrombou, aí destruiu tudo, né? Aí vai... Isso aqui não é diferente não, meu povo. Isso aqui não é diferente. Agora, sabe por que isso aqui está acontecendo? Bora meter o dedo na ferida, vamos? Por conivência de gente de gestão passada. Por conivência de gente... Fecharam os olhos. Eu disse ontem aqui. Fecharam os olhos. Vai! Não, vai. Ninguém vai ver não. Vota nós. Vai, vai. Não, esqueça da gente na eleição não. Vai! Quem foi que fez isso? Hã? Aí o que acontece? Conivência de gestão passada, por inobservância, tá? Da gestão passada dos vereadores de gestão passada, que permitiram que vai... Cabe qual foi o vereador que na gestão passada falou desse povo aqui? Se algum vereador na gestão passada tivesse atucaiado, tivesse brigado por moradia pra esse povo aqui, na hora que estava invadindo lá, não tinha chegado essa proporção aqui. Tá me entendendo? Não cobra-se, não cobra-se por moradia, com o projeto, aí depois a bomba estoura. Parece, sabe o que essas cenas aqui? Aquelas cenas de... de tsunami. Um tsunami. As famílias devastadas, lá vem a água do mar que subiu. Aí depois tem que dar a lenta aqui. Foi um tsunami que caiu dias atrás. Não tô aqui pra defender político de hoje não, viu? Eu não tenho político predileto não, viu? Ei, nem filiado a partir de eu sou. Se eu sair na rua pedindo voto pra um político, joga água do pinico em mim. Eu não quero nem pedir voto pra político. Tá entendendo? Tô falando da realidade. Gestão passada que fechou os olhos. Vereadores de gestão passada que, olha, inobservaram... Existe essa palavra? Se não existe, registra que é minha. Inobservaram a situação. E aqui, ó, a bomba. Eu ia dizer outro nome, viu? A bomba que estourou agora. Ou eu tô errado? Não foi, não? Ó, a bomba. Deixa eu mostrar o tsunami pra vocês. Vou mostrar a bomba agora. Nua e crua. Pra acontecer quando cai um tsunami, que veio o tsunami, caiu um meteoro. Aí o tsunami veio, não foi? Aqui é o resultado do tsunami. Deixa eu mostrar o tsunami agora com o Flavinho Fernandes. Como é que ficou a área lá, depois daquela ocupação lá? Cadê, Flavinho? Como é que ficou aquela... O local do tsunami que não observaram na gestão passada e a bomba? Estou aí dizendo que não. Estou... Coisou agora. Nós estamos aqui onde era a comunidade Dubai, né? É uma área de 15 hectares de Mata Atlântica. É uma área de preservação permanente, inclusive, que foi invadida aqui por moradores. Uma área que foi devastada. A gente nota que não tem praticamente árvores aqui no local. Algumas restaram apenas. Muitas casas foram construídas. Estima-se aí que cerca de 400 famílias moravam aqui nesta comunidade, denominada de Dubai, aqui no bairro de Mangabeira. Essa área, ela vai passar por um processo de reflorestamento. Isso foi uma decisão também da Justiça. Impôs a Prefeitura que cercasse a área e fizesse o reflorestamento da área. Já que, como eu disse, aqui é uma área de preservação permanente. Mas que aí foi praticamente toda devastada em função dessa invasão. Que, de acordo com o secretário Jean Nunes, com quem eu convenci ontem, ela era utilizada como escudo para o tráfico de drogas. Porque alguns traficantes utilizavam isso aqui, os moradores, inclusive, para serem escudos. Eles ficavam no interior, mobilizando, movimentando o tráfico de drogas. E algumas pessoas que realmente precisam de moradia, precisam de casas, moravam aqui de forma, vamos dizer, inocente, à espera de um apoio do poder público. E esses traficantes se aproveitavam dessa fragilidade dessas pessoas para ficarem aqui e, assim, não serem notados pelas forças de segurança. Tanto é que, durante a reintegração de posse, a polícia conseguiu apreender cerca de 80 quilos de maconha. À tarde, após denúncias, a polícia voltou ao local e, inclusive, debaixo de escombros, ainda foi possível encontrar dois rifles e uma espingarda calibre 12. Daí a importância das pessoas colaborarem com o trabalho da polícia por meio do 197, por meio do 190. E o que a gente vê hoje aqui é justamente isso, que o Valfredo Galdense mostra para você nesse momento. Algumas pessoas ainda voltaram ao local para recuperar alguns pertences, retirar algum objeto, porventura que ficou aqui no local. Mas está tudo revirado. Isso aqui, os barracos foram todos demolidos. Já tem várias construções, inclusive de alvenaria. Tudo foi abaixo após esse trabalho realizado durante todo o dia de ontem aqui neste local. E agora essas famílias devem receber o auxílio da Prefeitura e a área também receber essa atenção mediante aí essa ordem judicial que deverá passar por um reflorestamento, garantindo assim de volta essa área verde para o bairro de Mangabeira. A área essa que não deveria ter sido derrubada. É ou não é uma tragédia? Segura só essa imagem aqui. Precisa não. Pode deixar só aquela imagem lá. É ou não é uma tragédia? Tá? Aí a realidade de hoje, da tragédia que a gente mostrou anteriormente lá no ginásio, foi por conta desse tsunami aqui, ó. Um tsunami de não observação do que estava acontecendo. Quando o Estado... Aqui, ó, essa imagem aqui, ó. Quando o Estado não coloca, não impõe a sua autoridade. Estou me referindo à gestão passada. Estou me referindo a todo mundo aí da época. Da época. Da época. Uma devastação dessa ambiental aqui. Quem foi com o Univento na época, pra mim, era pra sair preso hoje. Essa operação não era só pra retirada de quem estava lá, não. Mas pra quem fechou os olhos pra que isso aconteceu. Pra quem fechou os olhos. Teve gente que fechou o olho. Olha aqui. Teve gente, quem foi que fechou o olho na época? Ô, na época não tinha secretaria do meio ambiente. Na época tinha... Tinha prefeito? Tinha, né? É... Ninguém viu aqui o que é que estava acontecendo aqui. Aí depois, né? Aí quando as autoridades não colocam, né? Não impõem-se diante do que está acontecendo. Aí predomina o quê? O tráfico de drogas. Né? Vocês viram? Chega pra cá, chega pra cá, chega pra cá. Olha, meu nariz fica grande nessa câmera aqui. Deixa eu ir pra outra aqui. É, é. Meu nariz fica desse tamanho. A lápia de venta. É... Hein? Tá aí, rapaz. Ó, é... Tá aí, rapaz.